Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Norland, e agora sim, vamos dar uma melhorada aqui na coisa que se tudo der certo nesse episódio. O episódio passado foi bem tranquilo, foi mais ali falando sobre algumas mecânicas do jogo, dando mais algumas inteiradas ali na parte de... Mas como eu expliquei para vocês no finalzinho, é um jogo lento, é um jogo político, não tem muita ação, mas é legal, não é ruim não. O dinheiro está entrando ali, entrou mais 74 de ouro ali, 83, está vendo, o dinheirinho está subindo, o dinheirinho está subindo que a galera está gastando no mercado e nas outras coisas. Então a gente pode melhorar nossas linhas de produção, plantando e fazendo objetos para serem vendidos. Então nós vamos melhorar ainda mais agora a nossa extração de madeira, que está muito lenta, então vamos gastar esse ferro aí que está sendo negociado e comprado para melhorar a extração de madeira. E vamos dar uma aceleradinha aqui no jogo. O Gabriel, vamos ver como é que está aqui, ele está com a felicidade dele, ficou boa, e no final das contas ele ficou com mais 36 ali com o Yuriki. Então eles estão felizes, estabeleceu o nosso comércio, então agora a gente compra 6 de ouro, isso aqui ajuda bastante, tá? Isso aqui ajuda muito mesmo, certo? E nós precisamos agora, o campo de lúpulo que eu coloquei no episódio passado, vale da poeira, agora eu tenho um contrato com ele, relação de tutela melhorou, tutnebra melhorou em mais 10, com o par do acordo comercial oferece 6 por 27 diariamente, no total de 4 por item, ok, sem problema. A proposta de aliança, de novo? Ué, mas a gente já... Ah, tá, a gente já tem aliança aqui, por isso que está assim, ó. Aliança da Cidade Livre. E temos os bandidos já aparecendo, hein? Temos um campo de bandidos aqui, ó. O valor do acampamento é 125, não tem reféns, podemos ir lá dar uma limpada para melhorar aqui nosso relacionamento com o Riacho Estelar. Aqui tem mais um, né? Esse aqui também é acampamento de bandido, ó. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada. Um relatório econômico saiu. Investi 709 em recursos, né? Mas no total aí eu gastei pouco porque eu tive uma boa renda de material, de... Podemos dizer commodities, né? Tivemos uma boa renda aí de commodities, coisas que melhoram o astral das pessoas, deixam as pessoas mais felizes. A Raquel está com um desejo ali, ó. E o Gabriel também. Se a gente clicar aqui no Gabriel, o Gabriel vai correndo. Corre, Gabriel. Espera aí, não! Não, 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 negativo, pô. Essa aí não. Cancela? Eita, não. Não era isso que eu quis dizer. Eu não posso cancelar essa ação. Ô, Gabriel. Aí não, pô. Não era com ela, pô. Por que que ficou apagado aqui? Mano, agora já era. Vou pecar. Vou pecar. Mano, o cara foi lá no alojamento do... Olha que filha da mãe, o Gabriel. Olha aí, bicho. Olha só esse maluco. Mano, que... Ô, Gabriel, não queria te falar não, mas tem alguma coisa errada aí, viu, mano? Tem alguma coisa errada nessa imagem aí. Essa menina aqui, como é que é o nome dela? A Ne... 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 Nefiti... Nefiti... E ela ganhou um... Um dinheiros. Pô, sacanagem, hein, Gabriel? Aí você pecou, né? Agora você tá com o pecado, né? Aqui, ó. Olha lá. Sexo proibido, ó. 48 horas. É... Vou ter que me confessar. Eu sou um menino mau. Confessar. Vai ter que se confessar pra espiar os... Isso, vem aqui, bispo. Me ajuda. É, foi de sem querer. Foi um momento de fraqueza. É. É, mas é difícil. Ela tava com a saia muito curta. Sabe como é que é, né? Não é fácil. É, tô ligado. Pronto. Perdi três anezinhos ali. Espiei meu pecado. E a Raquel ficou sabendo? A princípio, parece que sim, né? Relacionamentos. Menos oito ali. Inveja dos anéis. Suspeita de adutério. Menos vinte e cinco. E o pau torando no... Pau torando não, né? O culto tá fervoroso hoje, ó. O culto tá... Deixa os caras saberem o que o rei tá aprontando. Quer dizer, todo mundo sabe, né? Mas ninguém quer falar. O novo império. A civilização desaparece gradualmente. O processo pode durar séculos e os cidadãos comuns não percebem nada até o fim. Mas um governante conhecedor da história deve entender que apenas unindo reinos em guerras é possível prevenir o início de uma era das trevas. A Norlândia agora está em uma encruzilhada. A igreja já não consegue lidar com os diversos desafios enfrentados pelas pessoas há muito tempo. Guerras frequentes, fome e doença tornaram-se comuns. Tecnologias e conhecimentos ainda não foram perdidos. Mas, se nada foi feito, eles logo desaparecerão, levando consigo a civilização. A esperança é a última que morre. Na minha opinião, é a única que morre. Mas, para isso, você deve ter 15 províncias da Norlândia sob seu controle, seja como o rei de um estado de vassalos ou como líder de uma aliança de cidades livres, proclamando-se o novo imperador e desafiar a inquisição da igreja. Pois é, galera. Nós somos os escolhidos. Certo? Já aumentou para 66% a minha demanda de população. E eu tenho uma coisa para ser feita, que é atualmente madeira insuficiente. Mas eu já quero, logo de cara aqui, já priorizar a construção e melhorar a minha extração de madeira, que está muito baixa. Certo? A produção está meio baixa também. O campo de couve-nabo aqui, parece que nós precisamos de mais um. E eu não tenho problema em fazer mais um, não. Vamos fazer mais um campo de couve-nabo. Cabe dois aqui, se eu colocar um tipo em 90%, esse outro eu consigo colocar em 96%. Aqui dá 100%. Aqui dá 100%. E aqui dá 90%. Pode ser. Vou colocar aqui com 100%. Aqui, acho que eu errei a conta. Dá 81% aqui. 82%. 88%. 89%. Não, dá 90% assim. Aqui, mais dois campos de couve-nabo. A gente vai melhorar isso aí. Vamos meter um estradão aqui. Ah, Marcelo, mas como você sabe quanto você precisa? Galera, eu não sei. Eu não sei, eu só estou fazendo. A gente vai descobrir com o tempo se deu certo. Vamos remover esses excedentes aqui. Eles não andam dentro das construções, tá, Marcelo? Eles só andam nas ruas. Voltou um aqui. Aí, pronto. Ficou bonito. Agora tem acesso até lá atrás. Tá meio longe esse outro depósito. Talvez mais um depósito, né? A gente vai descobrir em breve se é um mau negócio ou um bom negócio. Ficar colocando muitos depósitos. Esse aqui pode ficar aqui, não tem problema. Depois vai sair essa serraria daqui e a gente vai mudar ela de lugar, né? Certo? 28 pessoas na cidade. Temos 5 guerreiros. Vamos lá atacar aquele campo de bandidos? Vamos começar a fazer as coisas acontecerem aqui? Deixa eu montar aqui um novo esquadrão. Exército. O Denner vai comandar. Mandou 5 pra cá. 3 arcos. E um porrete. Um deles vai ficar sem arma. 5 guerreiros e 4 armas. Dá a comprar mais, né? Mais armas. Ou fazer as minhas próprias. Mas ainda não tem a tecnologia. Mas os guerreiros, no geral, eles estão felizes. Tem um fanático comigo e um lealista. Tá, vamos assim mesmo. Criou. Galera vai lá se preparar. Porque eles foram pra biblioteca se preparar. Agora vamos até o mundo. Opa, tem uma proposta ali. Uma proposta de casamento aqui do sexo feminino. Pitacena chegou na idade de se casar. Opa, a quantidade ia ter que pagar 428 de dot. E aqui também tem outro. Tem outra proposta aqui. Também 428 e Riva. Só que eu já tenho boas relações com o Vale da Poeira, né? Eu tenho uma boa relação com eles já. E é interessante manter essa boa relação. Porque eles vendem ferro. Tá, vamos atacar aqui. Pra gente ter uma batalhazinha aí, né? Atacar no mapa local? Ué. 65% de chance de vitória. Enviar exército. Pode ir? Aí, pronto. Galera tá aí. Os guerreiros estão armados e pronto. 65% é uma boa porcentagem, pô. Vamos ver se tá aqui nível aqui. Agora sim, ó. Três pessoas trabalhando aqui. Pra melhorar a próxima vez, precisa agora de mais conhecimento. Para melhorar esse edifício, um dos seus doves precisa pesquisar o conhecimento correspondente. Então nós já chegamos no nível 3. Já em uma das serrarias. Já vai dar um boostzinho na produção de madeira agora, hein? Tá, inclusive tá zero atualmente. Vamos ver no final do dia quanto vai ficar. É... O Denner saiu. Vamos tentar apagar esse dot aí. Relação de comércio. Ah, tem que colocar automático aqui, ó. Pra que seja feito automático isso aqui. Eu vou deixar de maneira automática. Pegou o dinheiro e foi embora, né? Deixa eu ver aqui. Acho que chega aqui pra mim o material, né? Acho que chega. Ó, tem um aviso aqui, ó. Cortun está em uma situação difícil com seus vizinhos do Bosque Arbor. Seus planos envolvem entrar em guerra em breve. Ele seria muito beneficial que um dos principais membros da nobreza inimigo, Právida, do Bosque Arbor, desaparecesse. A Právida... Cadê a Právida? Aqui, Bosque Arbor. Acho que inclusive é... Não, Xex... Xexata. Xexata. Também tem uma proposta ali. Mas eu quero me casar com essa daqui, ó. Vamos fazer uma ação aqui. Noivo é disponível para casar. Vamos pagar. Vamos pagar. Ai, caramba. Ele saiu da tela, né? Ele não tá aqui. Tem que esperar o menino voltar. E aqui o nosso mensageiro tá indo lá pra pegar o carregamento de ferro. Então tá tudo certo. Temos duas coisas aqui pra serem vistas aqui, ó. Nossa relação com a igreja melhorou também. E temos madeira insuficiente. E o Denner está na hora do nobre se casar. O jogo já tá avisando. Eu já cantei a bola antes do jogo avisar, hein? É... Finalizou o dia. Quanto de madeira, vai... Foi feito. Nova batalha. Vamos lá. Pau, torou. Aqui não tem muito segredo, né? Não tem muito que ficar pirulitando na batalha, não. É... Clicou, foi. Vai. Vamos ver se vocês são brabos mesmo. Pau, vai torar. Esse tem arqueiro também. Será que era? Eu não tenho como escolher pra acertar aquele arqueiro, né? É na bandeira deles que tem que pôr. Ó, um dos meus já desistiu já. Boa. Ih, caramba. Só sobrou o Denner. Olha lá. O cara... Eles estão tacando flecha lá pra trás, ó. Pior que o Denner tá indo bem. Tá bem equipado, né? Desistiu. O arqueiro veio pra frente. Um dos meus morreu, hein? O fanático morreu, ó. O cara o Denner é bom de porrada, hein? Bicho é bruto, mano. Olha o cara vindo na porrada com o cara de armadura. Toda vez que fica branquinho assim é defesa, tá? Aí, ó. Ganhamos. Aí, beleza. Morreu um meu. Tá bom. Fugiram três, capiturei três. Ok. O comerciante acabou de chegar. Será que dá tempo? Saqueei, peguei três prisioneiros e a relação com o Hadliute melhorou. Tá bom. Já estão voltando pra casa. Tá voltando com essa setinha pra baixo? Essa setinha indica o quê? Que eles perderam moral? O que significa essa setinha? Não sei. Tá, mas eles estão voltando pra casa. Eu queria aguardar só mais um pouquinho. Eu não sei o que essa bandeirinha significa pra baixo. É, o cara da minha aliança aqui... Tá vendo que a gente pegou esse terreno inteiro aqui, ó? Tá rolando uma vassalagem agora. Mas quem é que fez isso? Eu fiz aliança com esse... E esse cara aqui entrou na aliança também. Acho que é isso, né? Então aqui eu já tenho três. Já somos três. Mas eu tenho que ser o líder dessa aliança. Como é que eu faço pra ser o líder? Hum, ainda não sei. Ainda não sei. Mas tá tendo guerra aqui, ó. Tá tendo guerra aqui. Acabou de sumir o símbolo da guerra ali. Beleza. Deu tempo de esperar a galera voltar? Porque eu quero vender os prisioneiros. Cadê o Denner? Voltando aqui. Olha lá. Chegou agora. Uma estradinha aqui ia facilitar bastante, hein? Vamos ver aqui. Ação social. Calma. Pera aí. Ih, cadê o comerciante? Ah, não deu tempo. Ele foi embora, mano. Não consigo fazer o comércio aqui com ele? Não, é só quando tá no centro da cidade. Droga. Perdi a oportunidade. Eu ia esperar pra vender os prisioneiros. Tá, mas eu tenho cadeia. E a mina ficou sem... Sem administrador, né? Pode ser o Denner pra aumentar o... A eficiência aí da mina. Vamos ver se a Raquel ainda tá reclamando do... Uh, a Raquel tá... Tá prenha, pô. Tá buchuda. 65 horas pra nascer o herdeiro. O herdeira, né? É... Não esqueçam, tá? Que é uma pequena chance de que tanto a mãe quanto o bebê morram no parto. Tá? Pode morrer os dois. Pode morrer nenhum. Pode morrer um dos dois. Tá? Então... Estamos na... Na era medieval, tá? Então os partos eram extremamente perigosos, tá? Não é igual hoje em dia, não. Hoje em dia ainda é perigoso. Imagina na... Na era medieval. Então... É... Ah lá, deu 123 de madeira. Então eu posso construir mais esses dois campos aqui. A minha produção de couve e nabo tá boa, mas eu quero dar um boost nela mesmo. Que eu quero transformar e sair numa moeda de troca, tá? Então... Inclusive vou talvez até aumentar a produção. Cerveja... Eu não tenho todo o material. Na verdade eu tenho. Vamos botar aí pra deixar fazendo 50 cervejas disponíveis. Eu não tô vendendo pinga, né? 50 nada. Vamos botar 100. 100 cervejas. Aí. Só faz de duas em duas? Ah tá, porque eu uso dois... Dois materiais. Aí faz duas cervejas de uma vez. Só que vai lúpulo e trigo, né? Perfeito. Aumentar o nível dessa mina também já. Já vou aproveitar já. Colocar aqui pra construir o mais rápido possível assim que eles acordarem. É... A Raquel ainda tá desconfiada do... Do cidadão? Não, não tá mais. Já... Já... Lavou os pecados. Ah, então nessa época era assim? Ah, se o cara se confessasse e a esposa esquecia? Oh, que boiada, hein, Gabriel? Ela tá enjoada. Ela tá com desejo sexual. Ela não tem anéis sagrados, a Raquel. Gabriel, você não quer dar uns anéis sagrados pra sua esposa, não? É, eu posso jogar... Jogar dados com ela, mas não. Eu queria só entregar. Eu posso me divorciar usando o bispo. Dá pra benzer também. Por 10 dias a igreja garantirá perdão ao seu rei por todos os pecados dele. Aí é malandrade demais. É o arco lá do dogma, né? Passou por baixo, tá perdoado de todos os pecados. Muito bom. Os caras é malandro demais, mano. Você tá doido. Tá, a galera já voltou ao trabalho. Eles processam rapidinho aqui a madeira, né? Olha lá, os três estão trabalhando no meio. Até isso aqui é um fanático, ó. Tá aumentando a quantidade de fanático. Vamos tentar fazer um sermão? E aí, pra que caminho eu vou? O que vocês acham que eu devo fazer? Ser o caminho da fé ou o caminho do agnóstico, né? Que é o que tem dúvidas, né? O agnóstico. Vem do gnose, né? Acho que é aquele que não sabe. Alguma coisa assim. Então, o agnóstico é o cheio de dúvidas. Por isso que é sermão da dúvida, né? Tá até escrito ali. Vou deixar pra vocês decidirem aí nos comentários que caminho tomamos. Aqui já tem mais um campo pronto. O Denner... Não, aqui pode ser a Raquel. E aqui falta material ainda. Aparecimento de Horda Profana. Olha aí. A Horda Profana, a missão da Inquisição, voltou com más notícias. Nas florestas ao noroeste, uma Horda Profana se formou. Uma união de tribos da floresta sobre as ordens de um novo culto herege. A heresia do Deus Morto. Essas forças extremamente agressivas e poderosas estão se preparando para destruir todos os novos reinos da Norlândia. A família amorosa pede que todas as casas nobres deixem seus conflitos de lado, por enquanto, e se unam contra essa nova ameaça. O rei que fizer cair a capital da Horda Profana, chamado de Domínio do Deus Morto, ganhará a gratidão do mundo inteiro e deixará seu nome na história para sempre. Os sobreviventes da missão conseguiram apontar precisamente a localização do assentamento. Então, a localização do assentamento dos caras não é aqui. É aqui. Eu saiba é aqui, certo? Então, temos muitas intrigas para serem feitas e muito mapa para ser dominado. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui enquanto a coisa vai acontecendo. Aqui no mundo... Acho que agora eu posso casar, né? O dinheiro está bom. Eu quero casar com essa cidadã aqui. Noiva disponível. Praticeira. Aí o Denner já está na idade. Pode pagar. Paguei. Já foi. Espero que dê tudo certo. Vai ter solenidade. Deixa eu acelerar o jogo aqui no máximo. O mensageiro está chegando lá para pegar o comércio. E está voltando agora com o ferro. Alguém está tentando escapar da prisão. Não deixaremos. Cadê? É você? É. Punir. Hum, ainda não tem o patíbulo. Droga. Conseguiu escapar. Conseguiu escapar. Maldito. Eu preciso fazer o patíbulo. Eu pesquisei? Estou pesquisando ainda. Fala nisso. Fala em pesquisa. Eu parei as pesquisas aqui, né? Eu posso já começar a fazer a pesquisa da cerveja ali. Mas vai... Ervas, né? Que eu já estou pesquisando. E precisa de alguma inteligência, né? Para estudar isso aqui. Só a Raquel consegue. Tem a oficina Casa de Camponês para melhorar a felicidade deles. Vamos de oficina? Vamos de oficina. Vai lá, Raquel. Nete bronca. E aí, Denner? Vai casar ou não vai? Olha lá. Ele está indo lá. Agora vai, mano. É hoje. Casamento às cegas. Cuidado, hein? Cuidado que tem uma galera perigosa aí. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Ele indo lá. O cara vai sozinho buscar a noiva dele? O cara é um nobre. Quase um rei, pô. O cara tem a coroa ali. Tem uma coroinha. Mas o relacionamento com o irmão não está muito bom, não. Aí. Pesquisou o patíbulo. Vamos voltar lá agora e pesquisar agora... Fornalha de Carvão. Gabriel. Ih, rapaz. Tem um fascínor aqui dentro dos nossos domínios. Sete bandidos com habilidade de combate nível 5 sem armas se juntarão ao seu exército. Consequência, relação com o vizinho menos 7. Vai custar 350. Nível 5. Pô, relação com o vizinho menos 7. Tem algum problema? Tem, né? Porque esse cara aqui eu preciso manter... Ah, mas tá bom, pô. Mais 10, mais 10, mais 30. Mas o total aqui tá ótimo. Mais 48. Beleza. Esse aqui tá quanto? Mais 10. Vai pra mais 3. E esse aqui tá mais 25. Que é a aliança, né? Hum, esse aqui eu precisava melhorar com ele antes de contratar esses caras. Vamos melhorar a relação caçando uns lobos. Vai lá, Gabriel. Dá uma melhorada. Pra gente poder contratar esses caras e não ter problemas. Vamos lá. Agora temos o patíbulo. O comerciante chegou, hein? Vai ter que ser a Raquel mesmo. E agora podemos fazer nosso... Nossas execuções públicas. Serviço patíbulo aqui, ó. Vai 20 de madeira e 5 de ferro, ó. Essa é a área que ele pega. Essa é a área de atuação dele. Vou botar ele... Vou botar ele aqui na frente da casa dos nobres, ó. Na verdade, se eu não me engano, essa área do patíbulo é a área das pessoas que estão em volta. Se as pessoas estão em volta e não estão trabalhando, quando elas observam uma punição, se eu não me engano, elas ganham um buff, eu acho. Eu vou tirar daqui, então, ó. E vou colocar o patíbulo... Vou colocar ele aqui assim, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Que aí ele pega a área aqui da comida e da pinga. Podia até tirar esse altar daí e colocar o patíbulo no lugar do altar, né? Demoli aqui o altar. Eu já tenho o meu templo. E vamos colocar o patíbulo aqui, ó. Vou pegar a área aqui onde a galera se diverte aqui e compra as coisas. Vamos ver qual vai ser o efeito que isso vai ter. Temos 36 pessoas e 30 no total de moradias, ó. Essa aqui não tá pronta ainda. Falta 13 de madeira. Mas já tem madeira o suficiente, já. A galera só tá no horário de descanso. Tá bom. Vamos acelerar. Ah, rolou o casamento, hein? Olha aí. Saudações, Gabriel Cunha. Que alegria. Que alegria essa união me dá. Não tinha vírgula, não. Os laços familiares são sempre mais sólidos do que pedras e a amizade entre nossos reinos. Será tão forte quanto? Disso eu tenho certeza. Eu lhe desejo todas as bênçãos e guardo ansiosamente a nossa reunião. Assinado por mim e mais ninguém. Rei Tutnebra. Olha, a relação entre o rei e a noiva melhorou em 25%, que é ótimo. Né? Temos uma ótima relação agora com esses cabra aqui. Agora a nossa relação é mais 73. Aí sim, hein? Aí sim. Acho que a gente tem algumas vantagens quando passa de um certo nível, tá? Podemos elogiar o vizinho? E eu quero elogiar o... Quem que é o daqui mesmo? O Cortun. Eu quero elogiar ele. Aí, falei lá com o comerciante. Então eu quero comprar... Putz, agora ficou ruim de comprar o ferro, viu? Posso vender aqui? Vamos ver. Vamos vender aqui esses dois prisioneiros. De livros... Combater na seca... Melhorar a serraria pra ela ir pro nível 4 e 5, ó. Essa é interessante. Mas acho que a quantidade de madeira que eu tô produzindo tá bom. Fazenda de Porcos, por enquanto, também não. Tá, eu posso vender alguns livros, mas não venderei. E eu posso vender... Pior que tá acabando o meu ungüento medicinal, ó. Tem que tomar cuidado, porque isso aqui não pode faltar, tá? Os caras pegam uma infecção aí e vai pro saco. E tô tomando menos 20%. Pior que o Gabriel tá no mapa, né? Deve ter esperado um pouco mais. Tô tomando menos 20% por causa da diferença entre os dois de economia, ó. De comércio. Ela tem 2 e ele tem 6. Tá, eu vou ter que pagar 72 de tributo. Né? Então aqui eu ainda tô pagando 12 nessa brincadeira. Eu gastei dinheiro com o casamento, por isso que baixou tanto. Tá ok. Pra comprar... Ó, agora eu já posso comprar armaduras, ó. Eu tenho 4 arcos e 1 porrete. Porque o porrete é bom que traz prisioneiros, né? Não é tão difícil fazer o porrete e a lança. Os arcos também vão gerar pra gente uma boa renda. Eu não vou comprar ferro não, porque tá de boa. Só que minha pinga tá acabando, né? A produção de pinga tá muito baixa. E é caro a pinga dele. Madeira tá com bom valor. Eu vou vender um pouco dessa madeira, tá vendo? Eu posso vender 80 de madeira, ó. Sem extrapolar o mercado, né? A saturação... Sem saturar o mercado. Tá vendo? Se eu vender mais um desse aqui, ó. Já começa a saturar o mercado, ó. Então vamos tirar 1 de madeira aqui. Opa, tirei 2. Aí, dessa forma agora, 284. Eu falei que ganhava 12, mas aqui já tá convertido pagando 72, né? 24, na verdade, tá mostrando ali. Por que tá mostrando 72 aqui? Bom, enfim. É, eu preciso melhorar minha produção de bebidas. É o que tá pior atualmente. Arco tá de boa. Eu preciso de mais armas e armaduras. 2, 3, 4, 5 armaduras. E... 1... 2 lanças. O porrete. O porrete traz mais... É, vou comprar 2 porretes. Pronto. E ainda tem um imposto ali, né? Comércio. Pronto. Beleza. Tô preocupado é com a bebida. Eu preciso melhorar... A produção de bebida. Tá muito devagar. Muito devagar mesmo. É... Vamos lá. O... O... O Denner voltou com a esposa. O Denner e o Gabriel são fanáticos agora. E a Raquel... Ela é a lista. A Raquel tá sem roupa? Por que, Raquel? O que você tá aprontando aí dentro da biblioteca? Ixi, Maria. Tem um negócio verde aqui no chão. Não sei. Mas eu preciso de... De uma casa nobre agora pra esposa, né? Porque... Não sei porquê, mas não tem cama de casal no jogo. Pelo menos até onde eu vi, não tem. Né? E não faz muito sentido. Se eles são casados, né? Não faz sentido eles dormirem separados. Assim, não sei se é alguma coisa... De algum livro de história aí que o desenvolvedor leu. Mas... Acredito que eles deveriam dormir no mesmo quarto. Vamos fazer aqui mais duas casas de nobre? Por que duas casas de nobre, Marcelo? Porque eu pretendo contratar a faeloura. Dessa vez eu lembrei, ó. Contratar o nobre livre, ó. Pode ser com a Raquel. Puta, mais 7%. Eu vou esperar mais um pouco? Olha o teu infidelidade do parceiro aqui, ó. Raquel, você me perdoa se eu confessar. Traiu o parceiro. Ainda tem um dia e nove horas ainda de pecado. Ai, meu Deus do céu. Duvido da mãe Sofia. Menos 7 e tá com fome, tá? É, eu não quero gastar esses anéis todos, não. Eu posso economizar anéis se eu esperar ele voltar. Onde é que ele tá? Ele tá indo... Não lembro onde ele tá indo, mano. Ele tá indo inventar um monte e caçar lobo, né? Pra melhorar isso mesmo. Ó, o dinheiro voltou ali. Deixa ele fazer ali o trabalho dele, ó. Vai de 25 pra... O cara passa a noite caçando lobo, bicho. O cara é bruto mesmo, hein? Aí é medieval mesmo. É aquela velha história, né? O cara liga pra amante do celular e da esposa. O cara é brabo. Olha lá, mais 62. Subiu bastante. Certo, agora como eu tenho mais 73 com este e mais 62 com este. Gabriel completou a tarefa. Aí, liberou a erva na área. Mas antes disso eu quero fazer uma ação aqui. Que eu quero contratar esses bandidos. Se eu contratar eles eu vou gastar 350. Eu tô com um lucro bom atualmente. É que eu quero eles pra eu já começar a preparar meu exército. Mandar um mensageiro. Pronto. Aí o dinheiro baixou bastante agora. Certo? Agora tem que tomar cuidado. Tem que começar a fazer dinheiro de volta. Os prisioneiros não estão sendo bem vigiados. Pera aí, eu não vendi? Eu vendi, pô. Não tem prisioneiro. Vendi tudo. Ó, tá avisando que a... Itacena tá sem... Tá sem cá. Tem que mudar o nome dela, né? Ela já faz parte da gangue aqui. Vamos mudar o nome dela. Deixa eu achar uma outra membro do canal aqui. Pera aí. É sorteio, tá? Sorteio. Calma aí. Olha aí quem foi sorteado. Eu duvido vocês acertarem. Depois de um tempão sem aparecer no canal... Olha aí quem voltou. Dona Jana. Reapareceu. Obrigado, Jana. Seja bem-vinda. Fazia tempo que a Jana não apareceu numa série, hein? Caramba. Agora que eu percebi. É verdade. A Jana tava meio sumida. Mas tá de volta. A lenda voltou. Vamos ver o que ela vai aprontar nessa série aqui, né? Ela é a esposa do Denner. Certo? E ela tá reclamando que ela tá sem casa. E ela tem um pecado. Ela tá com... Ei, Jana. Já chegou já fazendo piadinha sem graça? Tem que se confessar. Ela vem com... Ixi, vai gastar anéis demais, hein? Tá. Vai se confessar, Jana. Ninguém mandou fazer piada. Piada mortal. Agora eu preciso fazer o urbanário. Certo? Vou aproveitar que eu mandei construir o cara aqui, ó. O urbanário. Eu preciso pegar essas ervinhas aqui, ó. Ervanária. Tá vendo? Essas ervinhas aqui é o que eles usam. Acho que só tem aqui embaixo mesmo. E tem mais aqui em cima. Mas tá meio longe, ó. Aqui tá um pouco mais perto. Vou colocar aqui, ó. Que aí tem um... Um depósito aqui. Certo? E vamos acelerar de novo. Muita coisa aconteceu nesse episódio, hein? Construiu a tarefa de caça. E a gente tá só melhorando nossa... É... Aliança, né? Já chegou ali 81%. Eles não terminaram ainda essa casa aqui. Eu preciso terminar ela. E já fazer mais duas, provavelmente, tá? Eu vendi bastante madeira, mas a minha extração de madeira tá boa. Então vou colocar mais uma casa aqui. E mais uma virada pro outro lado aqui. Certo? E vamos dar prioridade nessa casa aqui. Aproveitar que tem madeira. É... 101 de dinheiro. Bom, beleza. Agora eu tenho cachaça. No caso, a água ardente. Mas eles preferem cerveja, tá? Eles preferem as melhores... As melhores marcas. É... É o Cervechato. Eles são o Cervechato. O salário, por enquanto, tá bom ainda. Se eu diminuir um de salário dos camponeses... Eles mesmo assim conseguem comprar... A comida eu tô dando de graça, né? Desde lá do começo. Vamos dar uma aumentada aqui na comida. Se eu aumentar a comida pra um... Eles conseguem tomar cerveja a cada dois dias. É, acho que é isso. Só que eles não vão gastar o da cerveja, né? Vou aumentar o salário deles em um... E vou começar a cobrar... Um de... Pela couve nabo. Não sei se é uma boa escolha, mas... Vamos descobrir em breve. E a pesquisa parou, né, Marcelo? Parabéns. Então vamos agora pra casa de camponês... Pra essa galera ficar um pouco mais feliz. E a gente precisa continuar... É... A Jana tem set aí de inteligência, ó. E a cerveja Ali... O Denner... Pode pesquisar. Pronto. Todo mundo pensando... Todos os nobres trabalhando. Quem diria? Vamos ver como é que tá aqui o humor deles. Tá? Você tem que ficar sempre de olho, tá? Tem que ficar sempre de olho no humor deles. Por enquanto ele tá de boa. É... Descanso. Ok. Raquel, descanso também. Ok. E Jana tá de boa. Ela tá sem casa. Por isso que ela tá reclamando. Eu tenho... Eu só não tenho a madeira, né? Vai ter que ficar pro próximo dia a casa dela. Ela tá dormindo nos... Nos dormitórios, eu acho. Tá bom. Tá ótimo. Nesse episódio aí rolou um casamento. Tá terminando a pesquisa da oficina. Resumo do mundo. Vamos ver como é que tá o mundo atualmente. Nenhum evento no mundo. Relatório do comércio exterior. O saldo do comércio exterior de hoje é zero. Ok. Resultado da contratação de bandidos. Sucesso. Bandidos contratados. Muito bom. O acampamento deles continua aqui. O acampamento continua. A gente pode usar esses mesmos bandidos agora pra atacar. Aqui. Legal. E a gente recupera, né? Esse valor, provavelmente. Eles tão pedindo aqui uma coisa, mas no próximo episódio a gente vê. Ó, as consequências eu recebo 900. E a relação com o corto sobe. Ele quer que mata a pravida. Que no caso é aqui que ela tá, ó. A gente já tem uma relação ruim já com eles. Olha, eles são Tanaya. A pravida é a rainha. Pra envenenar ela, laboratório químico. Interessante, hein? Temos intrigas aí à frente, hein? Mas por esse episódio tá de bom tamanho. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.